Você não vai acreditar, mas é a pura verdade. Na rede Galinha Morta você compra sapato, sandália, bolsas com um preço inacreditável, não é? R$19,99. R$19,99 você vai te concordar que é um preço muito bom. Olha, você tem até mulizinho, chanelzinho, R$27,99 em tecidos exclusivos. Isso é um pouquinho, tem mais, 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 muito mais. E acima de R$100,00 você ainda pode pagar em quatro vezes sem juros do cheque. E são cinco endereços. Cinco endereços, R$33,33, R$4.000 fica sabendo o enderecinho mais perto de você. É só ligar. R$33,33, R$4.000.